Música Fala molecada de Youtube Quem está falando aqui é o Thiago Mendonça E hoje molecada Senhoras e senhores O sexto episódio aqui Do Fifa 18 Timetim da Copa do Mundo What Cup Timetim Beleza? Molecada é hoje Se possível já deixa o like para fortalecer o canal Isso ajuda muito o canal Quem não é inscrito no canal se inscreva-se Para não perder novos conteúdos Beleza? Molecada é mais um episódio E senhoras e senhores Olha como está nosso time show de bola Beleza? No episódio 6 já arrumamos Não Fala aí Episódio 6 arrumamos Eu ganhei o Thierry Henry aí Por impresso Mas nem vou usar Né? Porque estamos aí com bastante atacante E fui trocando O Agueiro que era atacante Eu coloquei para ele ser meio campo Então o Agueiro vai ser meia agora O Luan meia direita E o Firmino meia central Que vai estar na esquerda Beleza? Mas só por enquanto Beleza? Molecada Que depois É... Com certeza nós vamos ganhar packs aí E vamos aí Ganhar jogadores Como meio Meio campo E etc Beleza? Molecada É... Antes de começar aí Jogar as oitavas de final aí Do torneio online Que já... Que está show de bola Está complicado Muita gente está falando É... Bora fazer aí O ídolo nós já fizemos É... A melhoria aí Da América do Sul Eu joguei o offline Não gravei para vocês Para ganhar mais... É... Coins E... Aí eu ganhei uns pacotinhos Abri Ganhamos muitos jogadores Molecada Então vai dar para fazer aí Eu acho um... É... Vai dar para abrir uns dois pacotes aí Da... Da América do Sul Beleza? Troca um elenco Por um pacote de três jogadores Da América do Sul Não negociava Como eu falei Muita gente ainda não está entendendo muito Eu falei, ó É assim É... Talvez venha uns jogadores muito bons Ou não vem nada Pode ser assim, cara É assim Porque não garante que vai vir raro Certo? Mas pode vir um mestre Igual O meu brilhou Brilhou depois que veio o Agüero Porque na América do Sul Tem muitos jogadores bons Também, beleza? Aí, ó Ganhamos muitos jogadores Molecada Mas muitos jogadores Mesmo Beleza? Tem muito jogador aqui Muito jogador Muito mesmo, molecada Essa Fifa World Cup Rússia Do time Mano Tá sensacional, beleza? Vamos lá então, molecada Aceitei aí E está tudo pronto Ganhamos aí Um pacotinho Da América do Sul Só abrimos um pacote desse E quando abrimos Ganhamos O Kun Agüero Agüero Beleza? Conjunto concluído Parabéns por concluir todos os desafios desse conjunto As seguintes recompensas esperam por você Beleza? Então, molecada Já vamos fazer todos aqui Eu não quero ir lá Abrir de novo E depois ter que voltar pra cá Pra fazer outro Vamos abrir tudo aqui Todos os jogadores que nós temos Nós já vamos colocar aqui Pra se livrar de vez Beleza? Eu quero me livrar deles de vez Vai embora Beleza? Porque não adianta nada ficar aqui Aí depois também Nós vamos jogando as partidas Se nós for campeão Nós ganhamos pacote Dois pacotes Nós vamos ganhando jogadores Se for europeus Nós deixa aqui Pra fazer montagem de elenco Como sempre Beleza? Beleza? Então, molecada Aí vamos ganhar outro pacotinho Aí da América do Sul No montagem de elenco Suave Molecado, acho que se para Pra fazer outro Mas aí eu vou esperar Porque, mano Uma vez eu quase fiz merda Quase fiz merda mesmo, velho Eu quase coloquei Da América do Sul E falei Putz, não vou ter jogador pra jogar Como que eu vou jogar? Meu Deus Beleza? Mas aí, ó Tudo beleza Ficou sobrando jogador Mas nós colocamos aqui, ó É, os jogadores da Europa Que estavam aqui Que eram bons também Agora ficou a maioria da América Então Nós já estamos tendo uma base Do nosso time Que vai ser no teammate aqui Porque agora nós já sabemos Que aqui vai ser da América Não vai ter muito mais jogadores Que não são da América É tudo da América agora Beleza, molecada Deixa eu ver aqui Se tem algum zagueiro É... Vou colocar ele aqui E vamos ver aí Se tem algum zagueiro Pra deixar aqui na reserva Aí, molecada Tem o Ivanovic Zagueirão Nosso Mas Não Tem um zagueiro aí Ó O Lemos Uruguai Da América do Sul Então Sinto muito Ivanovic Você não vai poder jogar Beleza? É assim mesmo Vida que segue E, molecada Vamos ver aí Os jogadores Que nós temos aí Da América do Sul Eu vou colocar aqui Só o jogador da América do Sul E os que nós tiver Nós já deixa por enquanto aqui Pode ser até ruim Depois nós Quando se for muito ruim Assim nós coloca lá No montagem de elenco Depois, beleza? Vamos deixar aqui O time já tá Pronto Joguei os jogadores Europeus Fora Sai daqui Beleza, então Molecada Só temos esses Jogadores aqui Da América do Sul Só tem esses Só esses aqui Não tem mais Beleza? Por incrível que pareça A molecada Completou Aqui O nosso Banco de Nosso banco já tava completo Nosso banco Reserva aí Da reserva Beleza? Completou então Show de bola 3 e Arnantino Beleza? E aí, ó Esse é o da América Não tem um jogador mais europeu aqui Cara, tinha o Origi Tinha vários Mas eu falei Não, não vamos deixar não Se nós já entregou o Lukaku Aquela hora Pra que nós vamos querer o Origi? Beleza? O time titular é esse Com o Ronaldo Fenômeno E o Hernandes No ataque mais atrás O Agüero Beleza, molecada? Vamos abrir os nossos pacotinhos É garantido 3 jogadores Da América do Sul É show de bola Molecada Pacote de jogador Da América do Sul Garanta 3 jogadores Da FIFA World Cup Pertencentes A Confederação Da América do Sul Temos 2 pacotes desses Vamos abrir agora E depois nós já jogamos a partida lá Das oitavas de final Do torneio online Que Deus nos abençoe Aqui agora Vamos lá então, molecada Abre Partiu então Vamos Muita tensão, velho Brilhou Brilhou Quem é? Quem é? Brasileiro Volate Casemiro Casemiro Apontando Para o overall dele É 86 Número 5 Casemiro Opa Molecada Ganhamos ele Agora Nosso time Tá fera Mano Valeu Casemiro E vamos ver Os outros dois jogadores Quem tem também Aqui da América do Sul Lavez Na ponta esquerda E o salve Nós já temos então Enviar para Mais andamentos E pitidos Aqui Nós já envia Para o clube Beleza Molecada Casemiro E Lavez Não Lavez tem nome Pra caralho Também Bom jogador Mano Mas aí ó Brilhou de novo É Eu falei Muitos estavam falando Que não era bom Esses pacotinhos Da América do Sul Mas é Ganhamos o Agüero O overall 87 E agora o Casemiro 86 Beleza Vamos colocar aqui No lugar do Pérez Não No lugar do lateral direito Aqui o Casemiro E o Lavez Também Cara Ponta direita Pode entrar aí Para botar fogo no jogo De vez em quando E pô Lavez Mano Lavez tem nome Velho Não Lavez tem nome Sem querer zoar Lavez tem muito nome Casemiro Então aqui Mulecada Brasileiro Só falta o goleiro Mano O goleiro tem que vir Ele trouxando aí Verdinho com Com o Marquinhos O Luan E o Roberto Firmino Beleza Mano Mas agora o volante Ficou show Volante era Era uruguaio É nosso também Bom jogador Não vou desrespeitar O mano Jogador bom Vecino Da América do Sul Tava ele Beleza Aí vai entrar O Guarim Vai ficar na reserva Beleza E o Lavez Vai entrar no lugar Mano Estamos com dois volantes Deixa o Guarim Tirar ele Porque não precisa Tanto de volantes Assim Vamos colocar o Lavez Aí Um, dois Nós ganhamos O Lavez E o Quasemiro E o outro É O outro Da América do Sul Era repetido Que era o salvo Beleza Lavez Então vai ficar Na reserva Mas tá aí Se nós quiser colocar ele Ele está à disposição De nós Aí Beleza Lavez É o nome dele Olha aí E o Quasemiro Aí Beleza Timaço Bora abrir agora O outro pack Molecada Cara Bora abrir o outro pack Aí Que Deus nos abençoa Patio Já apertei Meu Deus O medo Já é confirmado Que é da América do Sul Brilhou Brilhou Quem vem Tomara Colombiano Meia direita Quadrado Quadrado Ritmo 91 Finalização 74 Só melhor A finalização Dele Quadrado É o nome Dele Molecada Garantimos O quadrado Nesse time Do bonde E o goleiro Gomero Molecada Goleiro Finalmente Veio um goleiro Beleza Então Outro jogador Repetido Coloca aí Numa mesa Amazenamento Repetidos E os dois ali Leva pro clube Então O goleiro Veio É a Rentino Pra entrosar De vez Com o time Não Agora Entrosou De vez Cê é louco Sensacional Molecada Mano E aí Quem nós vamos ter que tirar Quadrado Jogando muito É Agora tá foda né É Sempre é bom ter um lateral direito Atacante Talgutieres Talgutieres Vai ter que sair Aí Desculpa Tal Mas É sua vez É sua vez Substituir jogador Quadrado Molecada É nosso Aí E o goleiro E o goleiro Romero Nós vamos colocar Também né Nós vamos colocar No lugar de quem Lugar do Chimichon né Já pra Titularidade Eita Aqui no lugar Mas o goleiro Chimichon aí Nós vamos ter que deixar Aí na reserva Beleza É Vamos ver aí Que nós podemos Colocar na reserva É O Cueva Velho Cueva É Tem quem mais Vamos ver Calma Ó Entrosamento Agora sem Classificação Do time 85 Molecada Eu posso tirar agora Quando eu quiser aí O quadrado Colocar o Luan Vai botar fogo no jogo Por enquanto eu fico Luan Beleza Mas olha o time agora Agora eu não tenho que mudar Beleza Quadrado aqui na reserva É Quem pode sair aqui no time Tem o Pérez O Cueva O Xará É Pizarro Temos já um volante Na reserva Vamos tirar então O Pizarro Vamos tirar o nosso Pizarro Aí tem jogadores América do Sul Que não são tão bons Então pode deixar Pode levar eles também Velho Pode levar esses Esses jogadores aí Que não são da América do Sul É E vai embora Porque pô Nós estamos com muito jogador Ó Morata Sonaldo Então Não vai precisar Não vai precisar Porque Estamos com muitos jogadores Mesmo E Pra que tanto jogador assim Me fala É Assim que é da América do Sul Tem uns quatro Que nós não precisa Por enquanto Só Daqui Suave Porque tem que ter um goleiro Reserva Suave Molecada Então Show De bola Aí O nosso time Está por enquanto Guimenez Marquinhos Tá show Tá show Vamos jogar agora Com esse time Casemiro entrou O Romero Goleiro Doas Posição Que precisava Só isso Agora dá pra jogar De igual pra igual Beleza Oitavas de final Então Molecada Um grande desafio Agora que nós vamos enfrentar Não sabemos Quem nós vamos enfrentar Mas estamos Buscou o ultima Ação Não temos nenhum título Ainda Beleza E aí Depois do próximo episódio Nós faz isso de novo Vamos abrir mais pacote Que eu quero ganhar Jogador Beleza Preparo físico Noventa e quatro Pior Então tá show De bola Não tem o que reclamar Beleza Molecada Já vou Aqui agora Até colocar o contrato Pro menino Fagner Estamos com muito contrato Aí E já vamos colocar Então né Fagner Vamos colocar seu contrato Aí garoto Agora Será que 26 jogos Que você sai Beleza Então é esse o time Molecada É um ataque Sensacional O ataque Tá foda E o time O resto também Volante Foda Zagueiros Estão fora Guimenez Uruguai Muito bom Marquinhos Nossa muralha E o goleiro Romero Espero que ele vai Vai bem Beleza Vamos lá então Procurar nosso adversário E partiu Molecada Olha o time dele Classificação 87 Ele tem O Cristiano Ronaldo Ele tem O Maradona Corto A Naigolan Busquets Pogba Felipe Luiz Um time Melhor do que o nosso Classificação 87 O nosso é 85 Mas dá pra ir De igual pra igual Oitavas de final Agora quem perder Aqui Cai fora E volta pra fase De grupos Ronaldo O cara corre Ele sabe que já tá com medo Já virou pro lateral esquerdo Marcelo Também é perigoso Virou pro Ronaldo Ronaldo Pogba O jogo tá difícil Tá complicado Hernandes Verou ali pro Luan Luan chegou Tocou ali pro Fagner Luan Cortou Luan Vai meter com o Zamento Bola lá na área Hernandes ganhou Ronaldo GOL Ela passa Venenosa Do lado da trave Ronaldo ganhou Agora Na cara Do gol Cortou Eu devia ter batido De colocado O cara Não tá aguentando A pressão Bola lá na área Ronaldo tentou Esse gol Não era pra ter errado O fenômeno Não podia ter errado Um gol desse Bom toque Agüero Fagner ali na lateral Cruzamento Do Fagner Bola lá na área Ronaldo chegou Tocou pra trás Desce a Ceboa Casemiro Agüero Cruzamento Bola lá na área Ronaldo de cabeça A bola sobrou pro Marcelo Que vai pular de novo na área Luan Felipe Luiz O toque do Firmino Na cara do gol Ronaldo Ele perdeu Tá perdendo muito gol Velho Não pode perder Chegou assim Foi bem O Hernandes Cruzamento Ronaldo de cabeça Chega na bola do Firmino Cortou A uma parede Cruzamento Do Marcelo Cabeçada Do Hernandes Cristiano Ronaldo Vai tomar no fuma Pro gol Do Cristiano Ronaldo Mano Um sutil Um gol Cagado O Fagner Tocou Virou Voltou Agüero Na cara do Gobernantes Mano Do céu Esse goleiro Velho Não solta Mano Olha O Hernandes Tocou Nem pro Zayko Ele tá perdoando Mano Mas não vai ser O jogo todo assim Isso eu garoto A direita pro Fagner Fagner pro Luan Luan chega Quem tá ali é o Agüero O Agüero virou Olha o Ronaldo Olha o Ronaldo Chegou o Ronaldo Driblou o Ronaldo Cruzou o Ronaldo A bola sobra pro Hernandes O zagueiro tirou Na hora Mano Se o Hernandes chutasse Ali era gol Ele vem com o Sterling Chegou Cristiano Ronaldo Sterling Gol Do Cristiano Ronaldo Do Cristiano Ronaldo Dois chutes Dois gols Molecada Olha Sacanagem Isso Dois chutes Dois gols Para eles Aí Demiro Ele ficou tocando Ficou brincando Vai tomar no cu Agora Ronaldo Ronaldo de cobertura Não Ronaldo Velho Ele só tá tocando Ele tá pensando Que vai conseguir Segurar o placar Ele tá com medo Eu tô sabendo Ronaldo de cabeça Não deu Aí ó Segurando Mas não Fica tranquilo Tenho seguro tempo Amigão O Ronaldo O Ronaldo Encaro o Carvadial Não O Ronaldo Pegou o Ronaldo Agora ele não perdeu Na cara do gol Bateu De colocado Pro gol Ronaldo Ele não perdoa Ele tocou errado Gol nosso Gol dos guerreiros Ronaldo Aos 50 minutos Tá lá dentro Ele vai segurar Agora Molecada Tá Tá tentando ir Tocou Bolão Meu Deus O que o Marcelo fez? O que o Marcelo fez? Pro gol Cristiano Ronaldo Gol deles Mas Marcelo deixou É amigos Falou Toma aí pai Ganhou o jogo Não sei o que fez O cara aí segurando Não quer apertar o replay Filho da puta Do caralho Olha aí ó Marcelo deixou Velho Marcelo deixou Velho Mano Bola a bola do Firmino Virou o Firmino Chance boa do Agüero Cortou o Agüero Passou o bolão Marquinho chegou Fagner cortou Chance boa Deixou no Salfagre Bola pro gol Sopa pro Ronaldo Cortou o Agüero Ronaldo chegou Pra bater Mano Cortou o Agüero Meu Deus Marcelo no cruzamento Bola passa Escanteio de novo Outro escanteio Vamos lá Marcelo de novo Cabeçada pro gol Pênalti Ah mano Não foi nada Vai acabar Molecada Final de jogo Três aí Para eles E um aí Para os guerreiros Três gols Do Cristiano Ronaldo Molecada E um nosso aí Que foi do Ronaldo Beleza Derrota para nós Nas oitavas de final Molecada É assim mesmo Perdemos Agora voltamos Para a fase de grupos É assim A vida é assim Episódio 6 foi bom Nós pressionou E é um começo O time tá ficando bom Beleza Aqui na fase de grupos Nós passa de novo Passa bem É isso aí Molecada Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Para vocês Deixa o like Para ajudar o canal Até a próxima Um grande abraço Fica com Deus E foi É isso aí A CIDADE NO BRASIL